Apaixonado é aquele, podemos dizer, amor platônico. Lógico, amor é algo muito forte, só que você está gostando de uma pessoa que você não conhece muito bem. Isso aí pode ser algo extremamente perigoso. Por isso que hoje nós vamos falar de 10 sinais de que você deve ficar longe dessa pessoa. E talvez você esteja até ficando com essa pessoa e prestes a entrar num relacionamento. Então fica ligado nesses sinais, cara, porque isso pode te salvar de encrencas enormes no futuro. Vamos lá? Seja bem-vindo ao Santo Papo, senhores. Aqui é o Marcel Cume e esse é o novo formato, um formato de teste. Não quer dizer que ele seja permanente, mas é algo que você pode escutar aí no seu carro, caminhando, na academia e estar aprendendo algo de muito valor para vocês. Nos dias de hoje, a gente tem que ficar muito atento a alguns comportamentos em relação às mulheres. E por quê? Porque muitos homens que estão aqui acompanhando os meus vídeos, aprendendo sobre sedução, não tem experiência. Está apaixonado por uma mulher, às vezes está cego por ela, mas não percebe alguns sinais de que a melhor coisa é ficar longe dela, é não ficar com ela. Então, preste muita atenção nesses sinais. O primeiro sinal é que ela coloca as pessoas para baixo. Isso é, é uma pessoa que gosta de insultar, de ofender, de desvalorizar. Você tem que ficar atento como que ela trata pessoas, por exemplo, uma empregada doméstica. Como que ela trata um funcionário, um garçom? E olha, garçom é perigoso, hein? Nunca ofenda quem prepara a sua comida. Então, se ela tem maneira de deixar as pessoas para baixo, já é para você ligar o seu sinal de alerta. O segundo, ela é autocentrada. Isso significa que ela é egocêntrica. Pensar e falar em excesso sobre si mesma e ignorar completamente os outros e até mesmo você. Em muitos vídeos, a gente fala que é importante você ouvir o que a mulher tem para falar sobre ela. Só que você tem que perceber se a forma que ela fala de si mesma é uma forma muito egocêntrica, onde ela se acha acima das outras pessoas. Ou se ela está numa roda de conversa, ela simplesmente ignora as outras pessoas quando elas vão falar. Mas ela quer atenção total quando ela está falando. O terceiro sinal. Ela manipula as outras pessoas. Isso significa que ela usa táticas que são muitas vezes suspeitas para conseguir o que deseja. Ela manipula os sentimentos e as ações das pessoas para conseguir aquilo que ela quer. Ela não importa se vai prejudicar alguém, se vai fazer mal para alguém, se vai magoar alguém. O foco dela é alcançar o objetivo a todo custo. O quarto sinal. Ela é extremamente ciumenta e possessiva. Ela se preocupa excessivamente sobre o que você está fazendo. Mesmo coisas simples, coisas da rotina. Existem casos, inclusive, de mulheres que têm ciúmes de uma irmã. No caso, você que está com ela, ela tem ciúmes da sua irmã. Às vezes, de uma prima. Claro, existem situações em que uma mulher tem razão em ter ciúme porque, às vezes, você ultrapassou uma linha. Mas não é esse o caso. É quando ela realmente faz isso de uma forma excessiva. É uma forma de possessividade. E isso aí é muito comum. A gente vê aí vários vídeos na internet. Inclusive, algumas pessoas fazem até brincadeiras com vídeos curtos a respeito de ciúme e possessividade da mulher. E muita gente se diverte com isso. Porém, viver isso é um pesadelo. E me fala uma coisa. Você aí que está me ouvindo, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já se envolveu com alguma garota que tem algum desses sinais. Ou, se você já viu algum amigo, já viu situações, coloca aí. E também, se você vê alguma outra característica, eu não vou falar aqui. Aqui são dez. Você também deixa aí nos comentários que eu quero saber de você. O quinto sinal. Ela se recusa a assumir responsabilidade pelos próprios erros. E olha, isso é complicado. Sabe aquela pessoa que ela está errada, mas de alguma forma ela consegue inverter a situação e fazer com que você se sinta culpada? Ela sempre tem uma desculpa para não assumir responsabilidade. Isso aí é um sinal muito grave. Porque isso aí pode indicar também características narcisistas. E esse tipo de pessoa, meu amigo, ela vai te dar dor de cabeça. Porque ela vai te puxar para baixo de uma forma que você, cara, só vivendo para acreditar. E também, essa também é uma característica muito comum. E não só em mulheres que são tóxicas, podemos dizer assim, mas sim características de pessoas tóxicas. Às vezes você tem até um amigo, um colega de trabalho, em ambiente de trabalho. Isso é extremamente comum. Então, fica ligado também nesse sinal. Sexto, ela é extremamente crítica. Sabe aquela pessoa que você vai falar algo para ela e ela te critica e tenta achar um lado negativo daquilo? Por exemplo, você está em um emprego, em um trabalho, e você recebe uma proposta de um outro trabalho que vai pagar até melhor. Ao invés de ela te incentivar, de ela te puxar para cima, te dar os parabéns, ela vai te criticar. Ela vai tentar achar um ponto de vista ruim dessa sua decisão. E vai acabar falando coisas do tipo, poxa, mas você estava em um emprego estável. Para que você vai sair de lá? Você vai para esse outro lugar e você pode ser mandado embora. Descer, não vai ter mais nada. Ela nunca apoia. Ela sempre vai encontrar um ponto de vista negativo em relação até às coisas boas que você apresenta para ela. Sete, ela é uma pessoa extremamente cínica e cética. E o que isso significa? É aquele tipo de pessoa que sempre desconfia de algo, por mais às vezes inocente que seja. Por exemplo, você estava ali passeando no shopping, encontrou uma amiga da época da escola, resolveu bater um papo. Chegando, quando você encontra a sua garota, você vai lá e conta a respeito disso. E ela, ah, quem que era? Ah, deixa eu ver, qual que é o Instagram dela? Ah, solteira. Se não, eu acho que ela não estava afim só de dar um oi, não. Acho que tem alguma coisa aí por trás. Se já ficaram, não é, para a escola e não sei das contas. Sabe aquela pessoa que fica ali sempre tentando encontrar algum deslize seu, mesmo aonde não existe? É cínica, começa a arrumar confusão quando não precisa. Isso também é uma característica muito normal de relacionamentos tóxicos. Então tem que ficar muito ligado. Oito, ela é frequentemente sarcástica. Isto é, você vai falar às vezes de um assunto sério com ela, um assunto importante, ela acaba ironizando ou até zombando sobre aquilo. Ela faz piadas em situações que às vezes não precisa. Por exemplo, um amigo seu quer conversar contigo porque a namorada deixou ele. Pô, você vai dar apoio para o teu amigo? E ela é sarcástica. Ah, ele vai saber se ele não mereceu também. Ele fica aí naquele jogo de futebol e você vai junto também. Sabe, não se sensibiliza com algumas coisas, né? Ironiza situações em que muitas vezes não deveria. Nove. Ela é desconfiada e controladora. Voltando ali no exemplo de você ter encontrado uma colega da época da escola e tal, no shopping. Além de ela desconfiar que você estava fazendo algo, mesmo você tendo contato. Ah, eu encontrei, eu só dei um oi e tal. A gente bateu um papo, perguntou como é que estava a vida. Ela vai falar para você. Ela está no seu Insta? Apaga. Apaga e eu não quero mais saber de você conversando com ela. Só que o controle vai em todos os aspectos da sua vida. Simplesmente, ela não permite que você tome decisões. Ela quer estar no controle de tudo. É como se tudo girasse ao redor dela. Olha, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você está gostando de alguém assim, se você está numa relação assim ou se você escapou de uma relação assim. Então, coloca aí para mim. E a décima e última, ela é extremamente mentirosa. E olha, por incrível que pareça, tem muitos caras que percebem, que sabem que a garota que está com ele mente, inventa história ou floreia. Caras casados, você até sabe como é que é, né? Ela aparece lá com um sapato, fala que pagou 50 reais, mas na verdade foi 500 reais. É só um exemplo, tá? Mas mentiras em vários níveis. A mentira é algo que você tem que ficar muito atento. É aquele ditado, né? Quem rouba um fósforo, rouba também um caminhão. Então, se você perceber alguns desses 10 sinais, às vezes um pode ser aí um defeito, uma característica negativa que ela tem, que pode ser conversada, que pode ser trabalhada. Só que, se aparecer mais sinais, se tiver 2, 3, 4, 10, se tiver 10, meu amigo, você está encrencado. Mas olha, o que eu te dei aqui é uma lista muito importante, que lá na frente, agora, você ouvindo, vai simplesmente ser um vídeo que está te dando algumas dicas. Mas se você prestar muito bem atenção, você não tem noção de como lá na frente a sua vida vai se tornar melhor. Porque, olha, eu já vi isso diversas vezes. O cara está com uma mulher, ela apresenta até os 10 sinais, só que ele fica tentando encontrar uma desculpa para justificar essas características negativas dela. Você deve ter um amigo assim. Aquele amigo que está naquele namoro tóxico. E você fala para ele, ele percebe essas coisas, mas ele, às vezes, até assume responsabilidade por ela agir dessa forma. Ela fala assim, putz, cara, eu devia ter apagado as mulheres no meu Instagram na hora que eu comecei a namorar com ela, mas isso é culpa minha, por isso que ela fica desse jeito. Não, está errado. E se você tem algum colega aí que está passando por essa situação, pô, faz uma boa ação. Compartilhe esse vídeo com ele. E se você aí não quer passar por esse tipo de situação, eu vou deixar minha recomendação pessoal aí, que é o meu e-book, o Método Fator X. Ele vai ajudar você a entender sobre sinais de interesse, sinais de desinteresse, sinais de mentira e leitura comportamental feminina. Eu falo, homens que dominam essas leituras de sinais são os caras que não se metem em confusão. Porque o cara, antes mesmo de, às vezes, conversar com a garota, ele já pegou um monte de sinal negativo e ele fala, aqui não. Da mesma forma que ele vai, às vezes, bate o olho numa garota, ele vai saber que ela tem boas características e que, inclusive, ela pode estar interessada nele. Se você é um cara que se cuida, um cara, conversa ok, nada extraordinário e, no seu dia a dia, diversas mulheres te veem, por exemplo, assim, você pega metrô, vai pra faculdade, acredite. Todos os dias, alguma mulher olha pra você e fica interessada. Só que você não percebe, sabe por quê? Porque você não conhece esses sinais de interesse. E, a partir do momento que você conhece os sinais de interesse, vai ser natural, você tá na rua, você vai bater o olho e falar, opa, essa garota está interessada em mim. Se eu chegar lá pra conversar com ela, vai estar tudo bem. Aí, a gente vai trocar uma ideia. Óbvio que ela pode ser uma pessoa que tem essas 10 características, mas você sabe que ela tá interessada, ela vai te dar a abertura pra você conversar. E você, sabendo esses 10 sinais, você vai lá naquela jogada do, vamos ver qual é, e não vai se meter em encrenca. Então, se você quer adquirir o Fator X aí, tá com desconto, acessa aí metodofatorx.com.br. E eu também vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E se você quiser um tema diferente, deixa aqui nos comentários pro próximo Santo Papo. Até lá. Tchau. Tchau.